Hoje de manhã, quando chegamos ao local, descobrimos que ela está toda turbinada. Está toda turbinada? Está turbinada e não lhe falta nada. Bem-vindos a mais uma edição do podcast Apojogo. Eu estou super entusiasmado para fazer este episódio hoje. A minha convidada tem uma energia muito contagiante e eu vou contar-te depois o primeiro episódio que tive quando conheci a Maria. E, portanto, é a Maria Costa. Eu vou deixar a Maria apresentar-se. Maria, muito bem-vinda. Muito obrigado por trazer este convite. E apresenta-te a quem ainda não te conhece. Olha, muito obrigada, Rafael. Não sei porquê que me convidaste. Não teria nada para acrescentar ao mundo. Nós não tínhamos que... Pois, eu percebi. Eu percebi. Eu percebi. Estou aqui. Se ele cisa-me da sua variedade. Eu percebi. Estou cá. Então, Maria João Costa. Tenho 31 anos. E... pá, não há muito mais a dizer. O que é que eu posso dizer sobre mim? Trabalho como repórter. Como apresentadora. Trabalho também na Fundação Inatel. E o que eu gosto mesmo é de estar com pessoas. Isto é um bocado clichê, eu sei. Mas eu gosto mesmo de estar com pessoas. E gosto de me envolver naquilo que estou a fazer. Isto é, se eu hoje estou a falar de cebolas, ok, eu vou saber tudo sobre cebolas. E vou falar de cebolas como se elas fossem minhas. E se amanhã estiver a falar sobre outra coisa qualquer, eu vou pôr a mesma energia naquilo. Eu fico muito contente quando me dizem isso que estavas a dizer há pouco, que é reconhecerem-me e associarem-me sempre a alguém com muita energia. Eu acho que isso, para mim, está a ganho. Porque é dizer que eu, de certa forma, consigo chegar às pessoas. Sabe, eu vou-te contar, começamos já por aí, que é, nós conhecemos-nos num contexto diferente, conhecemos-nos numa palestra... Em Aveiro, Universidade de Aveiro. Tu eras convidado? Eu era convidado a ir a palestrar e conhecemos-nos ao almoço. A nossa relação não começou bem. Pois foi! Tu trocaste-me o nome. Dois vezes. Desculpa, desculpa. No durante o almoço e depois... Tenho esse problema. Eu, por acaso, caras não me esqueço, nomes às vezes também trocam. Pois é. Portanto, eu percebo, dei o desconto e tudo mais. Mas quando estávamos próximo da minha intervenção, ou aliás, antes da minha intervenção, tu subiste para o palco, e eu lembro perfeitamente que eu ia falar a seguir, e tu não tens propriamente 1,75m ou 1,80m, eras uma mulher... 1,59m. 1,59m. Mas eu lembro perfeitamente que quando agarraste no micro e quando enfrentaste... Enfrentaste-te ou quando olhaste para aquela plateia e começaste a comunicar, eu sentia assim... Pô! Sentia a energia. É uma coisa que tu não... E não foi preciso muito... Eu também sou uma pessoa sensitiva e muito sensível às energias. Consegues ser ótimo. E o que eu senti foi esse impacto. Foi a forma como... A energia que tu passaste a comunicar e o que eu senti... É uma coisa muito engraçada. Nunca tinha pensado sobre isto, agora estou a pensar enquanto estamos a falar. Eu sim, eu tinha a certeza que tu comunicas... Nós estávamos a falar e a comunicar para estudantes de engenharia. Era um público muito, se calhar, difícil, de certa forma. Sim, um bocado mais fechado, talvez. Não sei se é difícil. Sim, mesmo para ti. Sim, mesmo para mim que sim. Também tens uma forma de comunicação super próxima e... Só uma pessoa... Sim, estava um bocado mais fechado. Mas o que eu senti foi que tu tinhas... Tu irias ter essa energia independentemente do público ou que farias por passar... Ou que era uma coisa quase inerente à tua essência. Que passarias essa energia independentemente de serem estudantes de engenharia do terceiro ano ou serem estudantes de comunicação social ou alguém que vinha para ver o espetáculo. Foi isso que eu senti. E depois fomos falando. Tu foste a minha convidada em outra circunstância. E eu vi sempre... E depois comecei a seguir o teu trabalho mais próximo e senti sempre essa energia. E isto leva-me à minha segunda pergunta que agora vai passar a ser a primeira. Que é... Tu disseste... Eu tiver que falar sobre cebolas, eu vou conhecer tudo sobre cebolas para conseguir falar sobre cebolas da melhor forma. A minha pergunta é... Isso é uma perspectiva ou é uma posição que tu tens ou adquires mais por causa da tua faceta profissional ou tu tens essa maneira, essa forma de estar perante a vida? Que é... Olha... Peito aberto, eu não sei o que é que vem aí, mas o que vier, eu vou arregar essas mandas e vou... Eu sou muito assim. Eu sou muito... Há cinco colegas meus que trabalham comigo e é... Ai, a Maria faz tudo. Às vezes temos medo de dizer... Às vezes temos medo de dizer assim, faz, porque já sabemos o que ela vai fazer. Porque imagina... Sei lá, eu acho que quando estou a trabalhar, principalmente quando estou a fazer reportagens, ou a apresentar, porque é uma coisa que eu gosto realmente muito, ou eu me divirto naquilo que estou a fazer. Estou a entrar café. Ou eu me divirto naquilo que estou realmente a fazer. Ou então, se calhar, não faz sentido, percebes? Porque eu tenho outro trabalho, portanto eu não preciso estar aqui a trabalhar três cintas ao mesmo tempo se a coisa não... Não houver ali mesmo satisfação muito grande naquilo que faço. E uma vez também que eu gosto, principalmente quando estou a apresentar ou a fazer reportagens em que vives um bocado também do improviso, não é? Podes ter uma... É o que eu digo, eu nunca levo perguntas preparadas. Eu levo tópicos. Eu sei o que é que tenho que tocar. Depois, a forma que me faço, logo se vê. Mas como tu também vives um bocado do improviso e estavas a falar há pouco, falaste para uma plateia de engenharia, é a mesma coisa que falar para outra plateia. Não é bem a mesma coisa? E por isso mesmo, porque eu também nunca sei muito bem quem é que está do outro lado. Eu tento saber o mais que eu possa, que é para depois conseguir encaixar e tentar apalpar e ver até onde é que posso ir. Eu acho que isto é um bocadinho como tudo na vida, não é? Porque às vezes estás a conversar no café com os amigos e às vezes eles estão mais sensíveis, não é? Não podes ir para um ali, tens que ir para o outro lado. Acho que temos de ter um bocadinho esta sensibilidade, não é? Sim, mas nem todas as pessoas... Eu sei que passo a vir a falar do rapor e da conexão, mas é super interessante e importante. E há pessoas que não têm muito essa sensibilidade, que é, estão, falam com a pessoa que têm à frente da mesma forma como falam com o outro independentemente de tentar perceber o estado de espírito, de tentar perceber como é que a pessoa comunica, como é que fala, se está mais retraída, se está mais fechada e portanto há pessoas que não têm essa sensibilidade e portanto já é preciso. Mas calhar se também não tivesse essa sensibilidade não estarias a trabalhar nesta... Sim, também acho que é um bocado por aí, imagina, eu acho que entretenimento mais do que informação, porque enquanto que informação, eu só fiz muito pouco, fiz para aí no meu estágio e percebi que aquilo não era para mim. Enquanto que informação são factos, não é? Chegas ali, são três minutos, eu ponho-te o microfone à frente, faço duas perguntas, tu respondes, eu vou embora, acabou. Eu não preciso criar empatia contigo. Enquanto que eu numa reportagem em que eu vou estar contigo no mínimo uma hora, eu preciso criar empatia contigo porque eu preciso que tu estejas super bem, que tu me respondas de forma fluida, que não tem gás, que estivessem nervoso. Portanto, se eu não queria esta relação empática contigo no início, eu não tenho feedback. É desnuído, não é? Não tenho. E fica tudo estragado. Claro. Porque o que é que me interessa? A mim, se eu falar muito bem e estiver muito bonita e muito arranjadinha, se do outro lado eu não tenho resposta. Claro. Então, o que eu faço sempre, mesmo quando, eu fiz isso contigo, eu digo sempre que eu namoro os meus convidados, eu gosto de sempre falar com eles antes, eu fiz isso contigo, fiz isso com o Martim, eu faço sempre questão de falar um bocadinho, nós não começamos bem, é certo? Porquê? O nome é só o nome. O nome é só o nome. É só o nome. É interessa. Mas a questão é essa, eu tento sempre fazer isso porque depois, durante aquela hora somos só nós dois. Claro. Depois acabou, acabou, vais para a casa ou para a minha casa, mas não daquela hora e quando as câmeras ligarem nós temos que estar no nosso melhor, os dois. Eu até brinco, quando estou a gravar, ainda há pouco estava a gravar a favor do canal e as minhas convidadas só disseram, eu estou bem, eu arranjo-os, ponho a camisinha direitinha, agora sim, está ótimo. Que ser? Eu acho que ser. Não está dando interesse. Olha, nós vamos, eu tenho tantas perguntas para fazer relacionadas com isso. desculpa, eu falo muito, eu falo muito, sou terrível. Mas ainda bem, relacionadas com isso, mas antes de passarmos à próxima questão, eu vou explicar muito rapidamente o jogo, as regras do jogo e vamos, não sei se queres, antes do jogo, vamos só aqui, nós estamos a gravar num espetacular que é a Casa de Diogo e eu vou pedir à Maria João para contar como é que aconteceu este espaço e porque é que estamos a gravar aqui. Eu vou-vos contar, a Casa de Diogo eu conheci durante uma reportagem que fiz para o Porto Canal num programa que se chama A Minha Rua, ou Na Minha Rua, Na Minha Rua, aqui na Miguel Bombarda e a Casa de Diogo, para além de ter muita história, porque está associada também aos biscoitos de Valongo, aos biscoitos de Diogo, que tem já uma história familiar muito grande, o próprio conceito desta mercearia, porque eles converteram esta casa, era realmente uma casa numa mercearia, eu achei realmente muito bonito e depois também, lá está, empatia, eu queria uma empatia muito grande com o João, que é o proprietário desta casa, porque ele tem um jeitinho de ser maravilhoso e recebeu-nos muito bem e o que é que eu achei aqui mais bonito nisto? Aqueles, o espaço interior que vocês estão a ver neste momento, aliás, esta sala onde nós estamos é onde eles fazem refeições para além de terem uma mercearia na parte da frente que depois o Rafael vos vai mostrar, eles têm aqui na parte de trás, umas salinhas onde servem as refeições e todos estes móveis que nós estamos a ver são oferecidos pelas pessoas aqui da rua ou antigos que eles também trazem das suas casas, das casas dos seus avós e criaram aqui um espaço mesmo bonito, mesmo rosy, não é? O espaço é super acolhedor, fica na rua Miguel Bombarda, depois nós vamos deixar umas imagens no final para provar... e venham cá venham cá fazer compras o João é super simpático já falei com ele e acho que se a gente fizer um negócio no final vou levar ali uns doces então explicando o jogo cada um de nós vais escolher preferes verde ou vermelho? é igual, escolhe tu então vá vais ficar com o verde start, start cada um de nós vai rolar o Davo nós temos umas casas há a casa do desafio onde cada um de nós lança o desafio ao outro que calhar na casa umas perguntas e umas perguntas de fogo que são um pouco mais difíceis o jogo acaba tendencialmente quando chegamos aqui ao final deste jogo então vamos começar a jogar podes lançar tu a primeira lá antes de passarmos a... 5 5, então vá 1, 2, 3, 4, 5 não se passa nada comigo não passa nada agora sou eu 5 também estamos bem podes jogar mais uma vez 5 4 1, 2, 3, 4 não se passa nada sou eu estou controlada 4 também 1, 2, 3, 4 roll again não, mas eu posso jogar uma vez 5 1, 2, 3, 4, 5 ok então antes de passar jogámos os dois duas vezes ok então vamos passar à próxima questão antes de voltarmos ao jogo ok antes de voltarmos ao jogo falaste disseste aí que enverdaste primeiro pela parte da informação e que depois percebeste que estavas na tua praia no entretenimento e no conteúdo portanto mais nessa área sim, criação de conteúdo também sim como é que isso foi fácil de perceberes de sentires qual é que foi a a minha mãe sempre me disse que nunca na vida eu ia ser jornalista mesmo quando eu achava que ia ser o que? ai filha não te estou a ver ali cegada assim sem ter rires a dizer olá boa noite sou Maria João Costa estou no Jornal das Oito não sei que não mas eu o tentei na mesma foi à minha vida porque eu quando comecei eu comecei com um estágio na TVI assim que saí eu vim de Erasmus e fui logo para a TVI e fiz logo informação e fiz agenda e planeamento que ninguém gosta de fazer mas tipo é uma escola Rafael porque tu lá é a primeira é quem faz a primeira triagem recebes a informação toda é ali que chega e eu pedia nas minhas horas livres para fazer reportagem mesmo com jornalistas e eles chegaram-me a deixar isso sozinha fui para aí uma ou duas vezes a acompanhar e depois ainda fiz sozinha pá mas aquilo sabes e mesmo no meu na minha voz off eu já estava com muitos floreados tinha que ser direto estás a ver imagina tens que ser direto eu já estava a ser muito mais criativa e quando estava lá no momento da reportagem é para tínhamos fazer aqui não Maria isto é assim 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 pronto esquece não há tempo nem há espaço ok pronto tudo bem e quando fui depois a sair voltei outra vez e fui para o Secret Story redes sociais tudo o que era de reality shows e pode ser nós começávamos a fazer entrevistas também com os convidados criar vídeos também fazer reportagens para o site eu percebi que aquilo era pronto era mais giro porque podia fazer coisas diferentes podia ser criativa pronto podia dar alguém um bocadinho mais mais a volta e percebi que isso podia ser por aí podia ser por aí e pronto a partir daí não foi uma coisa não foi circunstancial essa mudança foi tu um bocado procuraste essa mudança não foi sem querer foi sem querer porque eu saio da TVI porque eles não estavam imagina eu tinha um contrato de meio ano e não havia renovação na altura e eu venho embora volto para o Porto começo vou trabalhar um café desde em que ano? estamos a falar que é 2016 se calhar 2015 pá já não sei tu não estás quer dizer foi há 6 anos parece não estou a mentir não foi muito antes foi muito antes foi em 2004 agora não 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 foi em 2004 estava eu assim na quarta classe pá aí quase não foi muito antes porque eu saio da TVI em 2016 portanto não foi para aí 2014 2015 2014 ok portanto 7 ou 8 anos sim então assim já faz um bocado mais sentido a minha questão a questão é como é que tu sentiste que ia entrar mais nos canais de comunicação e em plataformas de comunicação como é que tu estávamos a falar há pouco em off eu estava a falar com o David sobre o papel da televisão e o futuro da televisão quer a nível de criação de conteúdo quer o nível mesmo de posicionamento e de negócio em si como é que tu vias isto são duas perguntas num que é achas que a televisão vai acabar? não então-me responde primeiro a outra que eu quero a outra pergunta que é como é que tu vias a televisão e o conteúdo que era criado em 2015 quando estava assim estavas a sair da TVI e como é que vês a televisão e os conteúdos hoje em dia há muita diferença não qual é que são as principais diferenças a TVI foi pioneira numa coisa que foi na parte digital a TVI desde muito cedo que esteve nas plataformas digitais e que e que apostou nisso e tens provas disso que foi spot mais que eu também trabalhei nisso mesmo o secret story tinhas um site sempre atualizado ao minuto com conteúdos portanto a TVI muito cedo conseguiu fazer esta transição da televisão e dar continuidade da história no digital isto é tu não viste ou conteúdos exclusivos até no digital sobre um programa de televisão não sei se parou ali um bocadinho agora porque agora tens uma SIC de repente tem um canal que é o que é tem um canal não tens uma opção que é opt tipo uma Netflix com conteúdos exclusivos só para aquilo se isso é o futuro da televisão não sei sei é que é preciso encontrar realmente esta relação entre televisão e digital dar uma continuidade do que é visto na televisão no digital ou se calhar não ou se calhar não mas o que é que eu acho que pode acabar eventualmente Rafael mas esta é a minha opinião programas domingo à tarde de 4 horas tipo um Agora Nós acho que Agora Nós na RTP ou os programas da tarde da Júlia ou do Gosto estou a falar daqueles mais generalistas porque é que achas que pode acabar porque vamos o público exatamente o público que hoje em dia vê vai deixar de obviamente e os mais novos não há migração nem é isso e o público novo de hoje quando tiver 60 anos não vai estar sentado a ver televisão percebes ou tu reinventas e querias ali outro tipo de conteúdo para essas horas ou se calhar nem tens de criar conteúdo para aquilo fechas canal não sei eu não sei percebes porque não vais tens de encontrar ali outras soluções para aquilo porque a minha geração toda a gente me diz que não vê televisão tenho amigos meus que nem compram televisão pois 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 porque conseguem ver tudo num computador ou numa ou tu encontras aqui realmente alguma coisa que os cative e que diga assim epá isto é espetacular e não sei não sei quais são os resultados da Optico assim que não sei dizer não estou a acompanhar não sei mas se calhar passa por aí e criares conteúdos que são só exclusivos para aquilo e encontras ali outro tipo de público mas acabar acabar eu acho que não vai acabar também estavam sempre para anunciar a morte dos jornais sim 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 e eles nunca acabaram percebes nem vão acabar e do do vinil e do quer dizer é isso e ele sabes o que é que ele sinta é que nós andamos é como à moda é estamos sempre portanto mais dia menos dia estamos a ter outra vez um programa que se chama Ponto de Encontro eu acho que são os jornais e é que precisa mas e ele consegue ele consegue mas eu vou falar dos jornais já o entrevistaste não tens que eu entrevistar ele é espetacular mas temos paciências mas eu sei muita personalidade e ele ele é incrível mas pronto mas esta é a minha opinião percebes não sei o que é que vai acontecer não sei o que é que é preciso fazer mas para mim já não faz sentido imagina o que é que se faz há um programa cortas as quatro minutos Maria Otelho Muniz e Cláudio Ramos caem no estúdio percebes eu não sei até que ponto é que isto ainda ainda faz sentido percebes e depois a questão que estávamos a falar agora estávamos a brincar a brincar do Julio Isidro mas é estas referências icónicas depois tentem quer dizer eu acho que pessoas mais novas do que tu um pouco mais novas já não têm estas referências eu acho que dos 25 para baixo não se lembram do Julio Isidro não se lembram da Sarmela Andrade não se lembram de isso vai acabar vai acabar também com se calhar quando acontecer com o Gocha com as referências vai acabar vai acabar e estas referências depois migraram muito para plataformas mais digital as referências passaram a ser mais os influenciadores que comunicam muito no digital e não tanto na mas é que isso faz-me confusão porque imagina quem comunica para a televisão quem comunica para as redes sociais não tem necessariamente que saber comunicar para a televisão percebes são coisas diferentes onde é que tu decidiste perguntar isso que é qual é que é a plataforma onde te sentes melhor eu gosto muito do Instagram eu cheguei a fazer nesta quarentena na outra um programa que era oi gente bonita só que parei porque toda a gente dizia que aquele nome era irritante desculpem mas eu achava que era fixe depois a gente se lembrava do nome exato oi gente bonita pronto e sentia-me bem tranquila porque eu gosto de fazer vídeos e essas coisas mas imagina eu prefiro mil vezes gravar para uma câmera e dizer a Maria 5, 4, 3, 2, 1 arranca isto é para mim é outra coisa é o outro nível não te consigo para a televisão para ti é tipo a tua bola da faca você está um treinório a dizer assim tu não quer acabar porque vai acabar vamos ver a Maria o que quiser exatamente mas mesmo os programas imagina uma coisa que eu senti que está a crescer e que eu acho que é o futuro é os híbridos eu adoro isto olha antes do confinamento eu fiz isto com a Vortan no não antes disso muito antes disso no ai ajuda-me Rock in Ring primeiro ring da Vortan de gaming foi lá Vortan Game Ring tu tinhas eu tinha tinha que apresentar eu tinha que estar a falar para o público que estava lá tinha que falar para o público que estava no Twitch tinha que falar para o público que estava no Facebook e tinha que falar para o público que estava no Youtube para mim isto é o melhor de tudo para mim é isto que funciona percebes é eu dizer assim olá todos que estão aqui não sei o que e vocês aqui na Twitch compartilhem comentem no Twitter deixem você a hashtag para mim isto é claro está 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 estás está para mudar de chip esta adrenalina é outra claro e se calhar isto pode funcionar percebes imagina uma Cristina Ferreira a dizer num programa com vídeo e vocês aí em casa já publicaram no Twitter já usaram hashtag 2 se calhar isto pode resultar pois 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 não e sem dúvida absolutamente nenhuma que quem vai se calhar pode sim quem quer quem vai querer continuar a manter a sua acabei de dar uma dica não sei se perceberam acabei de dar uma excelente ideia sim sim mas percebes pode se calhar pode se calhar mas sim tem que ser tem que ser comunicadores versáteis e que percebam que têm públicos diferentes é isso tu não podes simplesmente desligar o programa e fazer uma foto e dizer assim hoje foi assim os que eu vejo pelos meus filhos eles não veem televisão pois é isso não é a última vez que eles veem televisão se calhar vão ver se tivessem alguém a dizer olha imagina a cena do dot lembras-te do dot eu não sei para que aquilo servia mas eu lembro de ter comprado mas pronto era um entusiasmo para mim comprava o dot e punha o dot eu sei a história por trás do enfim não foi-te que me contraste a história do dot e das métricas não? das autoridades ok mas há uma ok sabes as contas mas vais-me estragar a infância portanto não, não vou nada não vou nada nem são coisas audiências são coisas de medias mas pronto isto era um exemplo estúpido mas havia ali qualquer coisa para oíber a televisão sim e se calhar é preciso é preciso isto é preciso um dot é preciso um dot hoje em dia vai mais pela gamificação se calhar é trazer e sair mais sim o gaming por exemplo não sei se calhar pois enfim vamos chegar já damos aqui várias ideias Rafael já olha vamos chegar outra vez para ver se calhamos aqui numa casa com chuta é estudo ai sou eu é estudo se calhar um fogo isto é uma seca não mas se for nós começamos ao próximo começamos a escolher nós se não calhar três um dois três caraca você joga outra vez fogo alguém alguém me quer três olha bom desafio um dois três sou eu que faço? não sou eu que faço então vou aqui seca sabe a carinha que ia fazer um desafio a Rafael nenhum de nós ainda leu os desafios pois não ainda não leu nenhum eu vou escolher portanto preferia este desafio ok então eu tenho dois para escolher não mandes falar em francês por favor nem em mandarim não mandarim não pode ser então pronto eu jogo a três depois o mandarim esta é a retira devido a se rir ele já sabe então ai não gosto disto quando se começam assim a rir assim sem eu perceber nenhum posso fazer vamos fazer os posso fazer queres fazer os dois podemos fazer como não como passámos aqui já por umas casas vamos fazer os dois tens uma mulher cheia de energia que aceita este desafio claro desafio um diz-me portanto chocou mesmo isto tu vais dar uma notícia tu vai na realidade em bom rigor és tu que vais praticamente fazer o desafio do princípio ao fim isto é uma notícia que tu vais dar para a câmara que quiseres provavelmente terá para esta e tu vais o enquadramento o contexto da notícia está aqui nesta primeira fase nesta primeira frase e depois vais ter que dar a notícia toda de uma forma profissional eu sei que eu não gosto jornalista mas vou fazer jornalismo ok bora lá mas basta que fazer a notícia está no desafio 1 ok está numa folha mas espera ah ok está aqui que é para não lês os outros exatamente ok ok a notícia é esta e tu vais dar a notícia para os teus telespectadores da forma mais profissional possível eu não consigo fazer isto de forma profissional não tens de conseguir posso conseguir estamos a trabalhar em 2014 ok em 2013 como estás e o dia de programação é o show de Maranhenses não se calhar em 2014 vamos lá ok tipo tipo coisa foi encontrada hoje uma mulher na rua dos prazeres hoje de manhã quando chegamos ao local descobrimos que ela está toda turbinada está toda turbinada está turbinada e não lhe falta nada é isto que temos para vocês hoje está turbinada está toda turbinada de qualidade é isto meu Deus que horrível não não super profissional isto é horrível isto está turbinado então o segundo desafio que é tens que dizer agora ok qual foi o projeto não podes não podes não dizer qual foi o projeto que amaste fazer não que depois nós depois vamos pesquisar ok se foi mesmo fizeste ou não fizeste tens de dizer qual é agora qual foi o projeto que amaste fazer e aquele que não gostaste de nada de fazer e o que não gostaste de nada de fazer não pode ser tipo um projeto da escola tem que ser uma coisa que ainda subsista ou um canal uma rádio ok que é para depois fazerem todos ok o que é que eu organizar as suas vendas pessoais essas perguntas são difíceis então o que é que eu gostei mais o que é que é mais de fazer e que fazias amanhã já sem sem questões nem budget nem salário eu gosto mesmo de apresentar sabes mas qual é que foi tipo o projeto em que olhaste e dizes sim depois entrou na outra pergunta mas é aquele projeto que tu amavas voltar a fazer amava voltar a fazer fogo não preparei para isto não estou a lembrar pois estás-me assim não quer saber as perguntas não preparei para isto não preparei para isto sei lá já fiz coisas sem pensar agora estou a fazer um novo que eu estou a amar que é a minha cara mas o novo como não vais poder falar muito sobre ele tenho que dar um mic que possa ser pesquisável ok olha há um que eu gostei muito de fazer apesar de não ter dado muito trabalho mas tu não vais ver assim grande coisa minha por acaso eu acompanhei não amei fazer deu-me muito trabalho mas deu-me gozo para perceber depois o resultado final das coisas que iam acontecendo que foi eu acompanhei as gravações de uma novela que era o I Love It da TV lembras-te provável que não que lá às sete da tarde e eu acompanhei é a hora que eu vejo novelas é a hora da sopinha é a hora da sopinha e então aquilo era eu que fazia tudo imagina tudo que era tudo que era do site era eu que fazia vídeos ideias para vídeos depois fazemos aqueles agora já não se faz isso mas quando chegavas aos 500 mil likes fazer vídeos para isso escrever músicas para isso a Diana a Diana como é que ela se chama a Sarah Barclay então ajudou-me a escrever a Diana também foram super queridas e o que é que me deu mais prazer foi eu quando cheguei lá era uma estranha ninguém percebia o que eu estava lá a fazer e quando fui embora tinha um realizador a dizer Maria desculpa tu fostes de excelente profissional tu aguentaste imenso nós te falamos muito mais para ter no início e tu ficaste aqui sempre connosco e deu-me prazer por isso percebes perceber que todo aquele site e todas as redes sociais porque todas as personagens tinham redes sociais para ter tudo criado por mim tudo perceber que a resultado final foi fixe percebes em cima do corpo em cima da pele mas foi muito fixe e agora odiei que odiaste fazer eu não odiei vai lá eu pensava que me ia sentir à vontade mas não me senti tu vai deixar estranho eu quando estava no Secret Story eu cheguei a comentar na tarde é sua ah muito bom tenho que ver isso tens que ver opá esquece tens mesmo que ver e como é que foi opá eu fazia com o o Fortá ai ajuda-me Flávio Furtado Flávio Furtado com quem mais ai faltava ela também estava lá ela agora já não está na TV pronto não interessa íamos lá e ele dizia o que é que se passava nas redes sociais sobre aquilo imagina o Tiago e a Joana dão um beijinho na boca eu tinha que dizer o que é que as pessoas é um bocado agora como aquela sósia da Maria que a Talonis faz não é que deu o digital sim pronto é isso mais ou menos pronto mas aquilo era mesmo tipo ali durante a tarde eu lhe ia comentar mas já falava daquilo com muito corpo com muita alma sim e era um mas porque não te revias se calhar não sei e não me estava confortável não me sei explicar porquê juro-te ok está bem então é legítimo então vamos isto agora não é um pode parecer estranho não é porque supostamente era aquilo que eu queria fazer era aparecer na televisão não é mas se calhar a culpa foi do Flávio Furtado não foi nada não é porque a minha cozinha está um beijo e é dos Açores que é uma terra então vou-te fazer uma pergunta que é a tua plataforma de eleição já se percebeu que é a televisão que é a tua praia que é onde sentes essa adrenalina imagina que tens uma proposta de sonho de principios que é tipo cheque em branco e que cheque em branco é no sentido não é só do agora vi a surgirem nos teus belos olhos não é só disso é no sentido de carta branca para fazeres o que querias Cristina Ferreira Style e então tinhas carta branca para fazer o que querias cheque em branco mas a administração do canal a direção de conteúdos de informação era a cultura do canal era completamente contra os teus princípios como é que gerias isso? por um lado tinhas o programa dos teus sonhos mas as pessoas com quem ias trabalhar a quem reportavas a quem representavas não eram davam-te assim um bocado de para trás não te revias vou-te fazer outra pergunta para irmos para tu reveste nas culturas de todos os canais atualmente? sim acho que acho que há cada vez mais espaço para fazer coisas diferentes nos canais e acho que por causa dessa questão do digital elas também estão mais abertos a isso e estão mais abertos a novas propostas eu concinto acho mesmo que se chegares lá com uma boa proposta imagina se uma RTP faz um 5 para a meia-noite e está tudo bem acho que não é por aí há um horário há um público diferente pronto mas eu acho que neste momento se tivesse autonomia para fazer o programa e se adorasse o programa não interessava a casa para quem estavas a fazer a plataforma para quem estavas a fazer não acho que não acho que não podia ir por aí acho que tinha a ver com o conteúdo em si percebes? e descobrir o público fico ali acho que era um bocado por aí boa está bem então agora vou jogar eu vou jogar se não calhar podes-me fazer também um desafio uma pergunta um, dois, três eu não saio mas podes fazer agora é a minha parte eu tenho isto aqui então lá faz a que tu quiseres eu não sei nenhum desafio um escolhe os um é para fazer os dois ou faz os dois tu é que decides faz os dois vai fazer de chão gosto deste então lá vais pegar no teu telemóvel sim vais fazer scroll não, isso é o fire ai é o fire desculpa não pode ser este mas pode ela pode escolher vá não tem aqui desafio a gente não tem nada é isto bora é isto tens que fazer scroll no telemóvel sim pegas tipo nos teus contactos sim vais lá escolha-se tipo a sorte um eu escolho não, mas não é só eu que faço é, eu vi para ti faz o scroll e eu digo stop mas depois diz-me o que é que se passa a seguir não, depois já te digo então vá não queres saber tudo o rapaz é ansioso este nunca me deu a mim faço sempre eu as convidados ai que espetacular ainda bem obrigado David obrigado David pode ser uma vez houve uma repartição pública a receber uma mensagem a dizer que estava a negociar com a Amazon deve-se conhecer aqui algum filho não não, tens de fazer scroll e coisas depois clicas no primeiro diz lá então vá, vais lá vá, vá, vá stop se for uma empresa manda-me faz outra outra vez vai stop Ivo Cruz não faço a menor ideia quem é o Ivo Cruz não faço a menor ideia é isso, é bom bora diz que agora tens de mandar esta mensagem Ana é da Sixte mas eu não me lembro quem é o Ivo Cruz não faço mesmo a menor ideia são vidas pois, é isso então vá o que é que eu tenho que fazer ao Ivo Cruz bom dia estás fixe tens algum contacto na Santa Casa sim, um euro ou milhões e estou a tentar marcar esta semana para ir lá por favor não comente isto com ninguém nem mesmo com a Tatiana obrigado até porque o Ivo Cruz não faz a mínima ideia de quem é a Tatiana então como é que é? bom dia estás fixe bom dia se queres pôr uma vírgula não sei bom dia não, bom dia pus ponto de exclamação eu sou um gajo de ponto de exclamação eu sou um gajo de vírgulas ok estás bem aqui diz estás fixe é só que estás T-A-S lamento ok estás fixe queres pôr um apóstolo que é para dar a entender que estás a falar rápido ah isso ok estás fixe estou a salvar-te boa estás fixe estou na Santa Casa não tens algum contacto na Santa Casa é muito bom David na Santa Casa saiu um euro ou milhões saiu depois já vou mostrar isto saiu depois vais o euro milhão ah já sei quem é o Ivo Cruz medo essa aqui é o Ivo Cruz boa o Ivo Cruz eu nunca disse estás fixe na vida é uma primeira vez para tudo e estou a tentar marcar esta semana para ir lá a tentar marcar para ir lá esta semana para ir lá esta semana por favor não comentes isto com ninguém semana por favor isto com ninguém por favor nem mesmo com a Tatiana nem mesmo escreve-me devagar senão sou uma alemã pois é estou aqui à espera já passaram 10 minutos só está a escrever uma mensagem pronto vamos ver se já está então olha está escrevi agora vou fazer send ai meu Deus é muito bom Ivo Cruz olha desculpa lá qualquer coisa se quiseres dinheiro para ir na próxima semana já podes diz-me qualquer coisa mas só depois lhe dizeres o número se conheces alguém de Santa Casa queres-me fazer mais um desafio ou uma uma aí posso fazer mais um faz o que quiseres depois avançamos para a próxima questão ok só mais um ah isto aqui é fixe para te fazeres vou lançar um produto que é uma bola de ar de caraíbas faz o que? vou lançar um produto que é uma bola de ar de caraíbas é bola com ar ar das caraíbas ah é isso tens que vender uma bola que tem ar das caraíbas ok tens que vender sim uma bola com ar das caraíbas é uma bola que tem ar das caraíbas lá dentro é uma bola especial porque ela tem ar tens que fazer o que? tens que fazer um tens que criar um nome e um slogan para este produto tens um minuto um nome e um slogan peraí que eu vou fazer um minuto deixa-me contar um minuto um nome e um slogan isto é assim olha marketing express peraí uma bola com ar das caraíbas cronómetro cronómetro um minuto então está a contar o nome é Caribbean Ball e o slogan é as caraíbas em sua casa está feito? já então queres que eu faça um outro sim dá-me outra de bola deste caso de borla de outra de bola das caraíbas então o slogan para uma bola de ar das caraíbas é não tenho a falta de ar é mas é as caríbas pode ser só praia paraíso paradise ball ball paradise já sei então está quase a acabar deste caso queres sentir o paraíso agarra na sua bola era pior se fosse nas bolas acho que queres sentir o paraíso agarra na sua bola opa é lindo de bola muito fixe compra o segundo marketing express isto é assim gente é o que é? marketing de qualidade é só para quem pode não é para quem quer isso isso tinha muita experiência vamos então para a próxima questão continuando com a nossa conversa que é estávamos a falar há pouco de de algumas falamos do Julio Cida depois eu falei no Coxa quais é que são as tuas referências sim, referências um bocado recuando um bocadinho ao início e hoje em dia quem é que são as tuas referências enquanto comunicadores e não tem que ser só televisão pode ser digital sim, sim e porquê que são referências? o que é que tu admiras no estilo na forma, no posicionamento? eu adoro a Filomena Cotela pelo atrevimento é muito pela adoro a Cristina Ferreira pela forma de estar porque eu o via trabalhar de perto portanto eu sei como é que a preocupação dela e a forma como ela pensa nos conteúdos e como ela pensa televisão e para além disso como ela consegue gerir todas as outras áreas percebes ao mesmo tempo sabes que às vezes penso na Cristina Ferreira enquanto produto quer dizer isto me parece pior pior ainda não assim posicionamento não eu penso muitas vezes nas pessoas enquanto produto produto marca pessoal percebo isso e a minha questão relativamente à Cristina Ferreira eu penso nisso algumas vezes eu admiro bastante coisas na Cristina Ferreira acho que ela a partir de um momento acho que não se soube posicionar mas acredito e a minha pergunta a minha pergunta é achas que ela neste momento por causa do posicionamento que teve agora aqui não é uma questão nem sabes qual é a minha opinião sincera mesmo sincera tipo para mim podem dizer o que quiserem se a Cristina Ferreira se a Cristina faz isto as pessoas têm que perceber quando se ligam a uma câmara há uma persona por muito que digam que não há sempre uma persona que te curiosa ali por muito honesta por muito por muito há muito de ti ali é óbvio pá mas tu não consegues estar assim toda a hora portanto tens de ter ali ali qualquer coisa não é? e podem dizer o que quiserem agora a Cristina criou uma carreira que é dela é um percurso que é dela o mérito é dela portanto ninguém pode apontar rigorosamente nada agora o que é que aconteceu? ela quando vai para a SICA mas isto atenção que eu não faço não falo com ela é a minha perceção e digo sempre isto quando as pessoas falam sobre ela quando ela vai para a SICA ela sabe o que é que quer fazer ela tem um foco porque ela tem um projeto na cabeça ela pensa na televisão aquilo ela sabe como é que vai fazer ela sabe os conteúdos que quer ali sabe os vizinhos que quer ela sabe a história que quer contar quando vai para a TV ela não sabe história nenhuma pelo menos a minha perceção é esta isto é ela não tem ali nada já na cabeça dela que ela queira levar para ali é uma estratégia tipo ela não tem não é a estratégia é um produto dela percebes? o sonho dela porque eu acho que a Cristina alimenta-se muito disto é eu acho que ela põe muito dela nas coisas e enquanto ela não tiver ali uma cena que saia do coração sabes? que seja assim um sonho que ela queira fazer e que ela idealizou e que ela percebe exatamente o que é que quer fazer enquanto ela não tiver isso outra vez acho que vai ser vai ser um processo mais lento e mais difícil até ela percebes? enquanto é isso que eu acho enquanto que ela foi para a SIC foi com foco ela sabia o que queria fazer quando sai da SIC e vem para a TV ela não tem esse foco o que eu sinto é que há tentativas não é? de fazer coisas há ali uma uma sensação de eu tenho que fazer 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 e e quando ela para para brandar porque eu acho que é isto que ela é só mesmo parar olhar assim à volta e perceber opá ok isto não deu isto não deu isto não deu deixa-me perceber o que é que pode dar sim a questão é que eu acho que eu não eu a minha questão eu ia num sentido diferente eu ia dizer que precisamente eu acho que hoje em dia às vezes há figuras públicas que depois entram numa numa fase em que é mais fácil falarem as pessoas ficam na moda falar mal de e eu acho que a Cristina Ferreira entrou numa fase ou está numa fase em que é quase moda falar mal de isso é internet isso é internet que é basicazinha e pronto mas a minha pergunta era sendo que existe imensa gente que fala mal só por falar achas que falaram mal porque ali no posicionamento algures ela colocou-se um bocado nessa posição ou se calhar tem a ver com isso uma falta de não sei eu acho que foi ali não sei se as pessoas ficaram magoadas para ela não ter a postura dela para não ter avisado a si pelo menos foi que se constou não sei não faço ideia não conheço como é que assim os contornos da situação pode deixar as pessoas um bocadinho mais porra é ela tão direta tão coisa tão coisa e agora faz uma assim pela calada não sei se pode ter sido isso ou simplesmente porque as pessoas pronto uma disse que ela era isto e pronto foram todas atrás se calhar foi isso percebes sei lá eu acho que opá nós passamos de vertiais a bestas nestas áreas tão facilmente tão rapidamente vamos para aí nisso porque não quando estávamos a tomar um cafezinho lá fora estávamos a falar precisamente sobre isso que era gerir expectativas e tu na tua profissão todos nós mas tu na tua profissão em particular e tu em particular dentro da tua profissão em particular falaste sobre a importância de gerir bem a expectativa relativizar quando estamos na mão de cima quando estamos na mão de baixo pensar que aquilo é só uma mão e que a onda vai passar como é que como é que consegues e como é que conseguiste ou como é que passaste a fazer essa gestão das expectativas e se é fácil para ti porque neste mundo como tu dizes passam de para mim é fácil porque eu nunca tive ainda não apanhei a minha onda não é? eu vou apanhando ondinhas vou apanhando ondinhas agora e é o que eu digo se isto não for para mim está tudo bem porquê? porque eu acho houve uma altura quando era mais nova em que eu sabes tu fazes uma coisa e queres tanto queres tanto queres tanto e vais e vais e vais é como se eu digo isto muitas vezes eu tive aqui uma cenoura sabes o burro e a cenoura eu tive aqui uma cenoura imenso tempo que eu achava que a cenoura era minha só que eu percebi opa ok vou parar de estava a tratar mal de mim até vou parar de fazer isto comigo se a cenoura não for para mim não é para mim e fui-me embora foi nessa altura até que eu saí da TV porque eu disse pronto isto tenho que só aceitar que isto não é para mim eu vou procurar a minha felicidade noutro sítio e se calhar vou descobrir que gosto de fazer outras coisas a verdade é que a vida é muito engraçada e quando eu saio da TV é quando eu começo a fazer mais trabalhos em televisão começo a apresentar eventos encontro na internet também uma forma de comunicar e as coisas começam a acontecer sem eu procurar muito sabes vais fazendo aqui vais fazendo ali passa a palavra boca a boca pões-te a jeito porque tens de pôr a jeito porque era o que estávamos a dizer lá fora também o facto de eu não criar expectativas sobre as coisas não quer dizer que eu não tenha objetivos e que não tenha sonhos e que não luto por eles claro tem a ver com a forma como eu olho para as coisas eu vou a um casting eu ponho uma jeito de pôr ao casting eu vou ao casting se eu não ficar eu só tenho que aceitar e pronto não é para mim não é para mim eu vou ao outro e não levar aquilo já minha vida é uma desgraça eu sou uma desgraça ninguém me quer eu não quero minha vida boa percebes? é só isto isto é difícil mas acontece porque quando tu já levas tumba, 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 tumba levaste algumas já percebeste como é que isto funciona não queres ir lá em baixo outra vez está bom já lá for sabes-te como é portanto agora é ir fazendo vai ir aproveitando basicamente notas pela tua experiência vês e esta pergunta é uma pergunta quase retórica vês muitas pessoas colegas teus que não fazem uma gestão tão criteriosa e tão flexível das expectativas e eu acho que são os mais novos sabes que eu acho que que ainda estão mas é bom isto também percebes? eu não queria minha mãe diz isto muitas vezes ainda bem que tu começaste logo na TVI porque tu entraste lá imagina se eu nunca tivesse estado numa grande televisão e ainda estava aqui com essa como é que seria como é que não seria e como eu já fui já vi está tudo bem já sei como é pronto não é para mim tudo bem só tenho que aceitar ir à minha vida e está tudo bem e se calhar os mais novos começam se calhar por coisas mais pequenas por estações mais pequenas ou por meios mais pequenos ou começam com em sítios pronto com menos visibilidade em que pronto não têm um contato tão direto com isso ficam mais iludidos e ficam mais esperançosos que se calhar vai ser e pronto criam expectativas que depois as coisas podem não acontecer agora eu não estou com isto a dizer Rafael eu não quero estar aqui destruindo sonhos de ninguém eu acho que temos mesmo eu acho que há espaço mesmo para toda a gente só temos é que ser mesmo muito bons naquilo eu acredito mesmo nisto há espaço para toda a gente temos é que ser realmente muito bons e mais cedo ou mais tarde se for para nós a coisa vai acontecer se for aos 30 é aos 30 se for aos 40 é aos 40 eu acho que hoje em dia e por isso é que às vezes há aparições assim um bocado mais meteóricas e isto passa-se também na área do empreendedorismo e das empresas e dos empresários também é engraçado este paralismo que é as pessoas dão pouco tempo esperam pouco tempo para tentar colher frutos de alguma coisa são muito ansiosas não é? devem-se ir por uma ansiedade sim acho que as coisas os resultados têm que vir rápido este fim de semana estava a ler uma estou a ler o Outliers do Malcolm Gladwell e falo de uma teoria que não é dele mas que é a teoria das 10 mil horas em que depois há estudos que provam que sejam músicos sejam comunicadores sejam 10 mil horas os Beatles por exemplo os Beatles antes de serem os Beatles tocavam iam tocar muito ao Eberlim ou ao Hamburgo e quando eram os Beatles quando começaram a ser mais conhecidos e quando foram primeiro aos Estados Unidos para a sua primeira diversão assim um bocado maior eles já tinham feito 1790 concertos e quando tu vais ver esses 1790 concertos eles passaram 10 mil horas e ao início faziam um cover se ninguém ia ouvir eles nem tinham uma entidade em outro grupo eles fizeram 2 mil concertos até seriam os Beatles quer dizer na música no outro dia estava a ouvir numa rádio qualquer isso agora é completamente off topic mas os BTS aqueles K-pop aqueles grupos coreanos eu no outro dia ouvi numa rádio qualquer assim hoje é o oitavo aniversário dos BTS e assim oitavo isso acontecia tipo há 3 meses atrás e eles estão lá há 8 anos é isso repara e quando vamos e depois é muito engraçado no Outliers ele dá o exemplo do Bill Gates de outro super uma pessoa super nós já conhecemos aquele bocadinho ali é o cum não é? é o cum e não vês o que é que está a acontecer é isso 10 mil horas de trabalho e eu acho que as pessoas querem fazer muito bypass a este trabalho estão à espera que olha eu estou aqui sou a rainha da cocada preta sou tipo a última coca-cola do deserto a última bolacha leve-me está aqui leve-me e agora quero o feedback automático e com as empresas e com os produtos eu noto isso que é pessoas que lançam os negócios e estão à espera que o público venha e os clientes venham à porta a bater e não dão tempo às coisas e se calhar isso na comunicação também passa a ser sim sim tens de trabalhar muito tens que dar tens que dar é questão de sorte também Rafael claro estás na hora certa estás na hora certa no sítio certo isso também é atenção mas eu acredito muito nisto que é quem trabalha realmente e quem se esforça mais tarde vai colher os frutos e nem tem que ser naquela área que estás a fazer eu acredito mesmo se tu me disseres assim Maria olha daqui a 10 anos vais ser ministra eu vou-te dizer olha se calhar e hoje digo-te política nem pensar claro mas se calhar até vou porque é assim é assim por acaso podia ser uma boa ministra pelo menos eras de certeza absoluta pelo menos com este corpo governamental agora mais gira obrigada eu ouvia-te a dar pelos relatórios do Covid dava-te muito mais atenção no que a da sua frente eles precisam no extreme makeover por acaso eu também acho que sim elas pararam em 98 ou 99 não tenho tempo é isso é isso mas olha e te perguntar qual é que é o falaste daqui a 10 anos poder ser ministra ou não vou-te então fazer uma pergunta que pode que ir já por terra porque me disseste que não queria qual é que é o sonho o sonho eu quero mesmo isto e não sei se vou conseguir isso com o podcast também eu às vezes tenho um bocado mas apesar de que está parado porque não tenho tempo para tudo o podcast se chama Onde Cabem os Mais Vens é isso mesmo que está parado mas ouça tem histórias tem conversas muito interessantes que é para falar sobre esta questão de vivermos mais anos essas coisas mas o que é que eu quero mesmo e eu quero marcar a diferença eu sei que isto é clichê Rafael mas eu quero mesmo que as pessoas me digam assim a Maria é isto estás a perceber? associar o meu nome a algo que tem realmente impacto percebes? não tem que ser apresentar um programa de televisão até porque vai ser muito difícil alguém ter um posicionamento nos próximos 5 ou 10 anos como tem a Cristina Ferreira ou uma filomena cautela em registros completamente diferentes vai ser muito difícil alguém daqui marcar-se rapidamente assim daquela maneira portanto acho que nem vai ser por aí mas eu deste o exemplo a Cristina Ferreira eu acredito que tivesse a estratégia muito mais bem traçada mas pegaste no exemplo da filomena cautela que eu tenho quase certeza foi para a filomena cautela quando estava no não a questão é se tu fores falar com a filomena cautela que fez os morangos com açúcar ah sim nada a ver veste a apresentar acho que não na altura não havia uns 5 para a meia-noite deve ter sido aquela primeira com o Marco e com o Bonhas e não sei o que foi muito mais tarde mas te perguntaste olha Filomena daqui a 10 anos veste a apresentar late night ou um programa que vai ser tipo 5 para a meia-noite eu acho que ela é a direita que não também acho que não isso está a dizer isso aí está um bom exemplo a vida é assim eu acho que e o facto de não criar expectativas é bom por causa disso porque as coisas quando te surgem tu pensas olha porque não espetacular isto é espetacular nunca tinha pensado nisto mas é super interessante então o teu sonho fica é deixar um legado é isso é conseguir deixar uma identidade para não ser esquecida porque ainda hoje um colega meu me dizia no carro Maria há um estudo que diz que nós somos esquecidos dentro da nossa família já nem falo forma à segunda geração só que quando tu fazes alguma coisa é que dizem ah é um outro pois já não é o neto já não já não te lembras percebes tem que ser opá tenho que ser o tetra-avô porque foi realmente muito importante e eu sei a história dele porque a minha avó que a minha precisás saber só assim é que tu ficas senão vais passar duas gerações pronto acabou e tu queres ser a referência da tua árvore genealógica genealógica porque não porque não boa boa sabes que eu também no outro dia também estavam a fazer essa pergunta do sonho e eu estava a ver de fazer isso eu queria ver qual é a tua resposta se tu tens resposta para isso sim até porque respondi isso há bem pouco tempo e portanto tenho a resposta na ponta da língua a minha resposta é pensava as perguntas e prepara-se isso eu preparo eu estudo sobre cebolas e sobre alugados não a questão foi perguntaram-me isso e a minha resposta foi eu independentemente de ser e quis ser em determinada altura da minha vida arquiteto de ser pintor e falámos sobre pintor ainda há bocado de ser tens cara de pintor agora que eu penso sim sim é por causa de Salvador Dalí não era mais o o marido da Frida Kahlo não falas o arqueiro porque eu não percebo nada não a minha questão era eu não quero o meu objetivo o meu sonho se podemos chamar a isto o sonho eu recuso-me a passar pela vida e não deixar algo marcante pois é isso podia ser um edifício se fosse arquiteto podia ser enquanto empresário uma empresa que perdurasse no tempo e passasse para os meus filhos ou o que quer que seja ou alguém que inventasse um método que escrevesse um livro eu não quero eu não quero ser aquelas pessoas e eu conheço algumas pessoas e conheço algumas pessoas que passaram pela vida e tu olhas em retrospectiva e não se passou nada e não se passou nada pois é cresceu cresceu e morreu pronto é isso eu não quero ser essas pessoas não tem piada claro é isso a ideia é um bocado por aí e depois tenho o meu filho mais velho faz muita pressão nesse sentido do legado e daquilo e fazer e do construir isso é ótimo tens a pressão em casa essa pressão tenho imensa pressão então não te faças à vida não sempre são mas não te faças à vida é verdade e então é isso é deixar o legado e a tua resposta também é muito nesse sentido e eu acho concordo imensamente com ela o resposta resposta correta resposta correta por isso vais lançar o dado mais uma vez ok és tu nós entres antes já trocámos os dados um do outro exato três então joga estou aqui não é um dois três ok agora sou eu temos que ver as horas um dois três quatro cinco acabou olha acabou mas eu fico aqui atrás ok obrigada agora lanças vou pôr com dois dados vou fazer batata isso cinco cinco onde é que eu estou então tu vais fazer agora assim depois fazes para trás assim um dois três quatro cinco e como estamos nas horas eu vou quando estamos em cima da hora eu vou só posso ter mais tempo só para fazer só aqui mais uma fazer só uma pergunta só rapidinho porque o João tem que fechar a tasca tem que fechar aqui a casa do Diogo então vou-te fazer um preferido isto aqui no Porto não é assim a gente pois 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 isto aqui não é que mais gente quer se tivéssemos tempo eu contava-te a história de um convidado meu e de um amigo meu aqui um bocadinho mais à frente quando fomos almoçar a um restaurante aqui no Porto eu falei onde é que podemos almoçar o restaurante estava vazio estava muito rapidamente e ele disse sim sim podem sentar-se na mesa lá do fim ele disse mas eu prefiro esta aqui não não eu vou-me sentar aqui está bem sentámos os dois e ele não ligou eu vou-me sentar onde eu quero então preferias ok diz-me aqui já falámos ok se prefiro chato de gengibre não podemos eu aqui vou vou mudar uma das pessoas uma delas já falámos então vais viajar para uma ilha deserta vamos fechar com esta e tens a possibilidade de levar uma destas pessoas ok então as pessoas estão o Herman José ai eu adoro Maria Cerqueira Gomes não conheço para trabalhar com ela mas não diretamente ou o Manuel Lís Goxa quem levá-las e porquê levava a Maria não vais ter que ser porque não conheces não levava a Maria porque eu acho que nós nos íamos entender melhor com cenas de raparigas percebes há necessidades que resposta é tão girly não eu vou-te ficar isto é coisa mas estavas numa ilha deserta não é tá bem mas eu não ia o Goxa e o Herman também não ia fazer nada não é sim a questão é que também não havia o a Bimbil não havia rede portanto não dava para ver a Bimbil mas olha a Maria pelo que me parece é super calmo super tranquila portanto se eu dissesse Maria agora vamos fazer isto acho que ela alinhava em tudo que eu dizia portanto era mais fácil de controlar enquanto se fosse o Goxa ou o Herman José eram eles que iam mandar em mim essa cena não é fixe até porque quando estive em Madrid a estudar Erasmus eu estava de Erasmus eu só estava com um rapaz que era o meu caracóis depois disse o meu caracóis depois foi embora mas não interessa eu fiquei sozinha com outro rapaz pronto e muito rapidamente eu senti a necessidade de ter uma amiga então é Joana que é uma grande amiga-amiga ainda hoje que eu adoro apesar de não estar com ela há muito tempo ela estava sozinha assim a comer um bolachas acho que foi um bolo senti-me à beira dela e disse assim olá Joana nós encontramos no outro dia num autocarro num grupo com portugueses o meu nome é Maria João eu preciso de uma amiga queres-te a minha amiga? e ela eu também preciso de uma amiga porque eu só estou com rapazes oh e depois temos de tocar o alba e mais estamos a ver estamos a ver e pronto porque nós precisamos umas das outras apesar de também ainda andarmos sempre à panca é nós precisamos é isso portanto eu levava a Maria se queira como isto passou tão rápido vou só fazer mais uma mais uma questão não esta é super fácil o que é o que é que tu achas e nós começámos por uma uma das características que eu acho que tu vais responder mas o que é que tu achas que é essencial para agora aqui não tem que ser uma comunicadora sim para a vida o que é que é essencial sim para uma boa comunicação eficaz eficiente empática o que é que tu achas que é necessário ou que conceitos é que poderias dar a pessoas marcas que queiram comunicar de uma forma uma coisa que o meu avô sempre me diz que é tens dois ouvidos e uma boca portanto ouve mais antes de falar eu acho que isto funciona para toda a gente mesmo para as marcas ouvir os consumidores ouvir os clientes perceber o que é que está a ser dito antes de falar antes de teres uma fazeres uma entrevista primeiro ouve-se o que a pessoa pode dizer ou pode acrescentar mais para ti ouve-se tens dois ouvidos e uma boca olha grande a resposta e não estás a ver não foi preparada pois não é o senhor neto é o meu avô senhor neto dá uma vez que haver uma t-shirt olha vamos tens aqui uma como convencedora ganhamos os dois o jogo quem ganhou-se tem uma crenca espetacular espetacular ai eu boro ganha uma caneca dizer-te que isso dizer-te que tive pena de ser tão pouco tempo depois nós tínhamos conversa depois tínhamos na próxima temporada é isso na próxima temporada quando no tipo sem ser a silenciosa sim sem ser a silenciosa quero agradecer-te imenso este bocadinho que tivemos aqui poder sentir a tua energia presencialmente porque nós a última vez que tivemos foi via digital e agora foi em pleno covid e portanto não dava para sentir tão bem é muito bom voltar aqui a sentir a tua energia presencial muito obrigado por terem aceito este convite obrigada a eu e o espaço é espetacular e me convidar só o pessoal lá em casa para verem o podcast da Maria onde cabem os mais velhos o beijo não está no Spotify está em modo Banho Maria mas vai voltar e em breve e programas também em canais novos canais novos a Porto Canal e eventos onde eu posso estar a apresentar isso mesmo sigam-me e é isto muito obrigado até o próximo programa nós vamos deixar umas imagens agora aqui da casa para vocês poderem ver e até o próximo episódio obrigado obrigado